Então, 47, apoio cultural, oral sim, sua referência em implantes dentários. Boa noite, plantonistas! Boa noite a toda a nossa Poço de Caldas e região. Começa mais uma edição do Plantão 47 aqui pela TV Plano. Eu estou de volta, hein? Estou de volta só hoje, viu, gente? É, sou o Luiz Felipe Galo nesta quarta-feira, 18 de setembro de 2019. Só pra você entender, Paulo Marcelo se ausenta apenas nesta quarta-feira. Viajou até São Paulo, viu, até pra uma capacitação de profissionais aqui do nosso grupo CIOF de Comunicação. E por isso hoje o Galo tá por aqui pra substituir e, claro, pra atualizar você. A gente não deixa a peteca cair, não, meu amigo. A gente vai com tudo e a gente traz os principais destaques, informações aqui de nossa cidade, toda a nossa região sul de Minas, Leste Paulista, enfim. Aquilo que tem repercussão, a gente vem e fala pra você. Então, você fica com a gente, não sai daí. E, claro, você já pode até interagir conosco. Já tá aqui na tela o nosso WhatsApp 999273591. Você manda o seu salve, manda o seu olá, manda o seu boa noite, manda o seu sentimento. Muita gente manda abraço também um pro outro aí, faz essa ponte. Um abraço pra tal pessoa que tá acompanhando o Plantão. Então você manda aí também, fica à vontade, porque a gente lê também ao vivo aqui no Plantão 47. E, além do nosso WhatsApp, nós já estamos ali em nossa live do Facebook, viu? Facebook.com.br TV Plano Web. Você pode comentar, curtir, compartilhar. Faz o que você quiser aí, viu? Facebook.com.br TV Plano Web aqui no Plantão 47. Bom, temos muitos assuntos a serem repercutidos hoje no programa. Entre eles, teve até coletiva da Polícia Civil, viu? E olha só, hein? Dos destaques, Polícia Militar apreendeu um menor e prendeu um rapaz de 24 anos, suspeitos de tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos mais de 2 quilos. 2 quilos de maconha. Além disso, Miguel Albano de Almeida, filho de 59 anos, funcionário, que caiu com o bondinho do teleférico, recebe alta da Santa Casa na tarde de ontem. Ele recebeu na tarde de ontem alta. Vândalos danificaram um veículo estacionado na rua Rio de Janeiro, na área central de Poços de Caldas, na tarde de ontem. Vamos conferir outros destaques com a nossa querida repórter Letícia Fagundes. Chega mais, Lelê! Polícia Civil de Poços de Caldas identificou e prendeu o suspeito de ter matado Elisandro Barreiro Basto, conhecido como Limão, na zona oeste de Poços de Caldas, no dia 7 de julho deste ano. Um homem de 31 anos morreu após sofrer um acidente na BR-459, em Santa Rita de Caldas, ontem à noite. E você vai ver ainda que câmaras de segurança da Basílica Matriz flagraram dois rapazes suspeitos de terem furtado um celular na manhã de hoje, na Praça Monsenhor Faria de Castro. Esses são alguns dos destaques do Plantão 47 desta quarta-feira, que já está no ar. Já estamos no ar, hein? Muito obrigado, Letícia, a nossa equipe de reportagem que rodou o dia todo e por isso a gente vem com os principais destaques aqui de nossa cidade, de toda a nossa região. Fica aí, hein? Pendurado no Plantão 47, como plantonista de sempre que você é. Vamos lá, vamos à nossa campanha das crianças de plantão. É isso aí, tem novidade, hein? Roda a vinheta das crianças de plantão. Olha os nossos plantonistas mirins que participam da promoção do Plantão 47 para o Dia das Crianças e estão concorrendo a uma linda bicicleta, uma parceria da TV Plan com a Ciclopossos, viu? E, ó, vou explicar como é que você pode concorrer, viu? Para concorrer é muito fácil. A criança deve gravar um vídeo com o celular na horizontal dizendo Não esquece, não, estamos de plantão facinho, viu? É só enviar para o nosso WhatsApp, que é o 999273591. E além de concorrer à bicicleta diariamente, nós vamos mostrar os vídeos aqui no Plantão 47. Então, ó, é muito simples. Você tem um filho, um neto, um sobrinho, um conhecido, filho da vizinha, vai lá, dá um pulinho lá, fala. Você já gravou lá para o plantão o vídeo? Pega o celular na horizontal. Pera aí, pera aí, você que está aí, vamos pegar o celular aqui, vamos ilustrar aqui. O Paulo Marcelo deve ter feito um milhão de vezes. Isso aqui, mas eu quero fazer também. Você coloca na horizontal assim, pá, desta forma. É isso mesmo, Juliano Marquezine? É isso mesmo, Marcão? Deixa assim, faz o vídeo selfie ali. Pode ser vídeo selfie, pode ser outra pessoa filmando você também. E aí você vai concorrer, então, a duas bicicletas. Tem bicicleta para menino e para menina, viu? Então, participe conosco, você manda o seu vídeo aqui para o nosso WhatsApp 999273591 e vai concorrer a esta bike de quebra, mesmo se o seu filho, a sua criança não for o ganhador, ele estará famoso, viu? Porque todos os dias a gente exibe novos vídeos aqui das crianças que estão de plantão. Não esquece, não, estamos de plantão. Combinado? Maravilha. Plantão Nisse, eu quero falar agora de qualidade e tradição. 47 anos de mercado. É claro que eu estou falando da Jammer Loja Centro, que está com uma grande promoção neste mês de setembro, viu? Que no setor de bermudas femininas e masculinas, do 36 ao 70. A Jammer Loja Centro também está com a nova coleção de camisetas do P ao Big GG e ainda tem calças do 34 ao 70. Temos blusinhas do P ao GG4 e parcela toda a sua compra em até seis vezes no cartão. Então vem, vem para a Jammer Loja Centro, na rua Rio de Janeiro, número 196. Um abraço para minha amiga Silvana. É, a nossa amiga Silvana, que está sempre conosco aqui, nossa parceiraça Jammer Loja Centro, aqui no plantão 47. Estou precisando dar um pulinho lá, viu? Olha só que lindas bermudas masculinas. Temos camisetas especiais e, claro, também 47 anos. Nós temos aí para toda moçada, viu? Para homem, para mulher, para menino, para menina, para jovem, adolescente, para todos os públicos. Jammer, parceraça do plantão 47. Olha só, gente. Vamos às notícias. Foi sepultado na tarde de hoje no cemitério de Caldas. O corpo do motorista de 32 anos que morreu após se envolver em um acidente de trânsito na BR-459 em Santa Rita de Caldas ontem à noite. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que a vítima, Josimar Francisco de Paula, estava, bateu de frente com um semireboque que seguia no sentido contrário ao do veículo. O motorista morreu no local e, ainda segundo a polícia, o motorista da carreta não se feriu. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e ML aqui de Poços e, ainda na manhã de hoje, foi liberado para o velório e sepultamento. O carro da vítima foi levado para o pátio credenciado do Detran e segue à disposição dos familiares da vítima. Agora, um acidente gravíssimo que nós tivemos. O carro ficou ali, perda total com toda certeza, quase que partiu no meio o veículo. Então, muito sério, muito grave essa situação. E a perícia ainda vai trabalhar no caso para saber até mesmo a questão de quem estaria errado, quem que invadiu a mão de quem, porque se cada um estiver em sua mão de velocidade perante a lei, não aconteceria nada. Então, houve alguma falha humana ou mecânica que será ainda analisada, mas, infelizmente, um acidente fatal com esta vítima que nós tivemos de noticiar aqui no plantão. Olha só, gente, este caso é ridículo, no mínimo, viu? Porque está cada vez mais difícil a gente estacionar o nosso carro aqui em nossa cidade. Vândalos danificaram um veículo estacionado na rua Rio de Janeiro, na área central de Poços de Caldas, na tarde de ontem. De acordo com os militares, o dono do veículo relatou que estacionou o veículo na rua Rio de Janeiro. Nesta foto a gente vê, dá pra você lembrar, Rio de Janeiro ali nasce bem no miolão mesmo de Poços. E quando retornou horas mais tarde, encontrou o vidro da porta de trás do carro quebrado, possivelmente com um tijolo. Os criminosos furtaram de dentro do veículo um notebook e uma mochila com vários pertences da vítima. O suspeito ainda não foi identificado e nem os materiais recuperados. E aquilo, muito além de uma perda material, muito além da perda material, que um notebook aí, dependendo dele, dois, três mil reais, um notebook novo, além disso, o conteúdo, o que temos dentro desse notebook, às vezes projetos, às vezes, enfim, situações que você pode nunca mais recuperar se esse material realmente não for recuperado. Então, muito triste essa situação na área central de Poços, na rua Rio de Janeiro, miolão. Será que ninguém viu, né? É muito trágico a gente saber essa falta de segurança que a gente tem enquanto Poços Caldense, de estacionar seu veículo, de andar numa praça, de parar em algum bar, em algum local, que você, a qualquer momento, pode ser surpreendido, infelizmente, viu? Olha só, gente, na hora de manipular a sua fórmula, a Farmácia Santa Cecília é o local que você pode confiar. Farmácia completa, com manipulação de medicamentos, cosméticos, homeopatia, florais, produtos naturais e chás. A Farmácia Santa Cecília dispõe de um laboratório amplo, com controle de qualidade, e fica bem no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. O telefone é o 3722-1732. Farmácia Santa Cecília, sua fórmula é manipulada, tão única como você, hein? É, a Farmácia Santa Cecília, na Cis Figueiredo, 887, sucesso total, manipulação, liga lá, 3722-1732. Tradição aliada a bom preço, é sempre muito bem-vindo, não é não? Plantonista, aqueles recados de sempre que você já sabe, 3722-1732. Olha, gente, câmeras de segurança da Basílica Nossa Senhora da Saúde, a matriz, aqui bem no centrão também, próxima ali à Rua Espírito Santo, flagraram dois rapazes suspeitos de terem roubado o celular de um estudante de 15 anos, na manhã de hoje, na Praça Monsenhor Faria de Castro, que é exatamente essa praça que a gente acompanha nas imagens. Para a polícia militar, o estudante relatou que seguia pela praça quando foi abordado pelos suspeitos, que estavam muito alterados. Os suspeitos pediram o celular emprestado para uma ligação rápida, porém, quando a vítima foi se aproximar para pegar o celular de volta, um dos criminosos agrediu o adolescente com um soco no pescoço, deixando ele bastante desorientado, viu? Neste momento, os criminosos fugiram, levando o celular. Na escola onde o menor estuda, outros adolescentes relataram à polícia militar que já foram abordados pelos dois suspeitos, porém, tiveram ação frustrada pela presença do pai de uma das vítimas. Os criminosos ainda não foram localizados. E aquilo, 15 anos de idade... Põe pra nós de novo a imagem, pode pôr ela completa aqui, por gentileza. Ela é maior pra gente poder identificar mesmo, pra gente poder colocar a cara desses dois suspeitos, desses criminosos aqui no plantão, viu? Olha lá. Então, ó, a gente vê o de azul ali, de bonezinho, possivelmente o outro que tá no canto ali, ó. Então é um de cinza e um de azul, aparentemente, né? Que aconteceu essa situação. E aquilo, infelizmente, hoje em dia, não dá pra confiar em absolutamente ninguém, né, gente? Essa questão, pedir o celular emprestado pra poder fazer uma ligação, ó. Lorota, viu? Balela, não empreste, viu? Porque não dá. Não dá. Simplesmente não dá pra gente emprestar, não dá pra confiar nessas pessoas que podem estar agindo de má fé. Assim como existem pessoas que agem de boa fé, que não tem problema nenhum, existem outras que só estão pensando em levar vantagens e muitas vezes são criminosos. E um jovem de 19 anos teve o celular furtado, viu? Na madrugada de hoje, no Parque José Afonso Junqueira, bem no centro de Poços. De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou o seguinte. Esse caso, por que que nós temos uma imagem de uma bebidinha aqui, viu? De uma vórica. A vítima relatou que ela tava sentada em um banco próximo ao banheiro público do parque. Tava ali ó de boa, sabe assim? Falando no celular, tomando uma, né? Bem tranquilo. Quando dois suspeitos se aproximaram. Um deles pegou o celular do jovem, vazou dali, até aí. Normal, digamos assim. Mas você acredita que o outro teve a coragem de pegar até a bebida e levar embora, gente? Ah, tá de brincadeira comigo, né não? Logo após, os dois suspeitos saíram correndo em direção ali à fonte luminosa. A vítima chamou a polícia alguns minutos depois. Foi realizado o rastreamento, mas até o momento ninguém foi preso, viu? Me pergunto, será que ficou mais triste pelo celular ou pela bebida, hein? Coisa tá feia, viu? O cara vai roubar o outro. Aproveita e leva ainda o corotinho embora. Leva ainda aquela bebidinha que tá dando aquela relaxada, viu? Aí não dá, né? Complicada demais a situação. Isso aí nós tivemos. Aconteceu em Poços de Caldas. A vítima de 19 anos de idade tava durante a madrugada, o que é algo perigoso, no Parque José Afonso Junqueira. A iluminação não é a melhor iluminação de todas, próxima ali ao banheiro. E aí o cara chegou, levou o celular. Obviamente que ele tava querendo mesmo roubar o celular, né? Mas ele observou, tava com outra ali, viu? Que tava com uma bebida, uma candibrina ali. Aproveitou, vou levar embora também. O cara ficou sem celular, sem candibrina, sem mais nada, viu? E foi registrado um crime. Crime é crime. E o cara ainda teve esse prejuízo da questão do celular dele. Olha, vamos dar um recado pra galera. A Rede Delimpa é uma franquia especializada em produtos de limpeza com 35 lojas em todo o Brasil. Olha que legal. Você que tem seu bar, lanchonete ou restaurante, conheça a Rede Delimpa e seus produtos. Como o poderoso Desengordurante Limpa Tudo. Que limpa tudo mesmo, viu? E também tudo que você precisa, como álcool, perfumado, detergente, desinfetante, várias fragrâncias e todo tipo de acessório que você precisa pra deixar seu comércio com aquela aparência de limpeza. Venha para a Rede Delimpa, onde fica? Na rua Nilton Delgado, número 53, Vila José Carlos. Telefone 3721-8124. Liga lá, 3721-8124. Bate um papo com a galera, que são muita gente boa, viu? Vão com certeza fazer aquele descontinho, se você falar que ouviu aqui no Plantão 47. Ó, duas bolsas foram furtadas no centro de um carro no bairro Jardim dos Estados, na zona leste da cidade, viu? Segundo a polícia, após chamarem os militares, as vítimas disseram que teriam sido furtadas e que o suspeito estaria próximo ao local. Para a PM, uma das vítimas contou que estacionou o carro em frente à casa da sogra dela e esqueceu os vidros do veículo abertos. E de lá, foram furtadas duas bolsas. Enquanto falavam com a polícia, o suspeito se aproximou e a princípio negou o crime. Não, não foi eu não, estão de sacanagem comigo. Mas quando os militares foram até a casa dele, ó, tentou vazar, viu? Cascou fora dali, mas foi abordado. O suspeito relatou ainda à PM que caminhava pelo local do crime e viu os vidros do veículo abertos. Então ele pegou as duas bolsas e furtou um aparelho celular que estava dentro de uma delas, jogando-as em uma mata. O suspeito até informou onde teria sido desovado essas duas bolsas, onde ele teria se livrado dos objetos. E eles foram, inclusive, encontrados. O homem foi encaminhado para a delegacia junto com os materiais que foram apreendidos. Agora, cara, você já ouviu aquela frasezinha, a oportunidade cria o ladrão? Vai ver, é isso, né? Porque ele ficou negando o crime. Não, eu não queria roubar, eu não queria furtar, eu não furtei, eu não fiz, eu não... E aí, de certo, ele estava andando ali, tranquilinho, caminhando, passeando, olhou o vidro aberto e falou, Ah, não estou fazendo nada, né? Acho que eu vou pegar essas duas bolsas aqui, não deve ser de ninguém, deixou o vidro aberto. Você está de brincadeira, né, meu filho? Falar que não fez nada, depois assumiu que cometeu o crime, assumiu que pegou as bolsas, né? Que não cometeu o crime, ele pegou as bolsas porque o vidro estava aberto. E aqui, pessoal, vamos tomar cuidado, viu? Porque, às vezes, o vidro fica aberto por desleixo nosso, né, um deslize mesmo, a gente olha, quando vê, ixi, larguei, aberto. Ou, às vezes, até o alarme do carro, às vezes, aquele alarme, o vidro faz só, pum, pum, e bate e volta, viu? Aí você tem que ficar de olho. Então, fechou o carro, dá aquela olhadinha, puxa a maçaneta pra ver se trancou, olha os quatro vidros, pra não ter nenhuma surpresa na hora que voltar, ou pra não ter nada dentro do carro, ou até o próprio carro, né? Olha só, a polícia militar prendeu um jovem de 24 anos e apreendeu um adolescente de 14. Suspeitos de tráfico de drogas no Jardim Filadélfia, zona leste de Poços de Caldas, na tarde de hoje. De acordo com a polícia, durante a abordagem, um terceiro suspeito conseguiu fugir. Ainda, segundo a polícia, um motociclista estaria vendendo as drogas utilizando uma moto de alta cilindragem também. Porém, todas as vezes que a PM chegava perto dele, ele conseguia vazar dali, viu? Os policiais receberam informações de que o suspeito estaria no bairro Santa Clara. No local, a PM descobriu que o motociclista fez contato com um outro rapaz e deixou a moto estacionada na calçada. Subiu na garupa do suspeito e saíram dali. Eles receberam ordem de parada, mas fugiram também. Durante a fuga, teve até fuga, o passageiro desembarcou e entrou em uma casa na rua Maria Marete Cruz, no Jardim Filadélfia. Na mochila que o suspeito carregava, durante a fuga, foram encontrados dois tabletes de maconha com cerca de 2,150 kg dessa droga. O adolescente que estava na casa com o suspeito também foi apreendido. O piloto da moto, um rapaz de 22 anos, conseguiu fugir. E os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil. Dois tijolão, hein? Olha lá! Tá doido, hein? 2 kg de maconha, aproximadamente. Mais um papelotezinho, a gente consegue ver ali também. Que papelote, não, papelote é de cocaína, né? Ah, esse negócio aí de maconha. Não gosto nem de falar muito disso aí, não, viu? Mas, enfim, de qualquer forma, esse trabalho feito pela Polícia Militar de rastreamento, parabéns aos militares. Infelizmente, um deles conseguiu fugir. Buxa de maconha, tinha fugido aqui da minha mente. Uma buxa de maconha, 150 gramas, aproximadamente. Esses dois tijolos aí que nós tivemos aí também encontrados, viu? 2,150 kg dessa droga e, infelizmente, com fuga, com tudo isso. Com jovens há 14 anos, eu nem chamo de jovem, pra mim é criança, viu? Uma criança envolvida no mundo das drogas. Olha, gente, setembro é o mês de aniversário de 24 anos da Rede Montreal. São mais de 24 mil peças de até R$24,00. Blusa ou short feminino, algodão, só R$15,99. Camisetas ou bermudas infantis por R$15,99. Camiseta masculina, algodão, por R$15,99. Bora e beber em algodão, só R$9,99. Tem tapete pra banheiro por R$15,99. Então venha participar, viu, dessa grande festa dos 24 anos da Rede Montreal Magazine. Faça seu cartão Montreal e comece a pagar só em novembro. Montreal Magazine, onde fica? Na Rua C. Sigueiredo, 896, no Centrão de Poços de Caldas. A todos vocês, dá um pulinho lá, que é só promoção de primeira. Vem, aproveite, a CIS 896, Poços de Caldas, Montrealmagazine.com.br. Olha só, hein, pessoal. A Santa Casa de Poços de Caldas informou na tarde de hoje, por meio de nota, que o paciente Miguel Albano de Almeida Filho, de 59 anos, vítima da queda da cabine do teleférico, teve alta do hospital na tarde de ontem. O Miguel estava internado desde o dia 5 deste mês, depois que foi socorrido pela equipe dos bombeiros, após a cabine do teleférico em que ele realizava a manutenção, cair no pátio de um estacionamento na Rua Piauí. Ainda segundo a nota, Miguel foi submetido a um procedimento cirúrgico no abdômen, a chamada laparotomia, onde foi fechada uma lesão no duodeno, fruto do acidente, viu? O Miguel se recuperou muito bem da operação, ficou 13 dias em observação e teve alta ontem, às 3 horas e 4 minutos. Não há previsão de quando o Miguel poderá retornar ao trabalho. Óbvio que agora ele provavelmente deve ter uma licença de alguns meses, né? E a Polícia Civil ainda investiga as causas do acidente. Inclusive, como noticiamos aqui no plantão, um perito de Belo Horizonte, da capital mineira, esteve aqui em Poços. Ele observou justamente este local, neste ponto aqui que nós tivemos a queda, né? Foram até lá pra averiguar as possibilidades e tudo. Ele também aproveitou, foi lá no Casarão, com o de Prates também, Sobrado com o de Prates, como você preferir, pra também dar uma observada, viu? Então, esse trabalho de perícia, de investigação, prossegue e continua também aqui na cidade. Olha, a Polícia Civil de Poços de Caldas prendeu o Ronaldo Aparecido Bruno, de 36 anos, suspeito de ter matado o Elisandro Barreira Basso, conhecido como Limão, no dia 7 de julho deste ano. Uma segunda suspeita também teria participado do crime, a Joelma Maria dos Santos, de 44 anos, mas a mulher morreu no dia 13 de setembro, há quatro dias, em decorrência de uma overdose, no estado de São Paulo. O suspeito foi preso em um abrigo para moradores de rua, no bairro Vila Rica. Ele estava com a jaqueta da vítima e confessou o crime. Para a polícia, o homem contou que teria matado o Limão com a ajuda da mulher, a Joelma, e o crime teria sido motivado pelo não pagamento de um programa entre a vítima e a mulher do suspeito. Os detalhes do caso foram divulgados na manhã de hoje em coletiva imprensa, realizada na Delegacia da Polícia Civil. A repórter Letícia Fagundes chega com os detalhes. Exatamente, Galo, a Polícia Civil de Poços de Caldas esclareceu hoje em uma coletiva de imprensa a morte do pedreiro Elisandro Barreiro Basso, de 43 anos. Conhecido como Limão, o corpo da vítima foi encontrado em um terreno baldio na zona oeste da cidade. O autor foi preso na data de ontem e confessou a prática do crime em coautoria com a mulher que estava em Campinas. Na ocasião, houve essa informação levantada por parte da equipe do doutor Clayson. E essa informação foi trabalhada e conseguimos chegar aí nesse autor. Então, já foi colhida a confissão dele. E agora nós buscamos outros elementos complementares de prova só para solidificar essa confissão, tais como, por exemplo, a reprodução simulada dos fatos, a checagem de câmeras próximas ao local para corroborar a versão da confissão. Mas nós temos o crime como esclarecido. Desde a data dos fatos, nós estamos fazendo uma análise minuciosa das imagens de todo o perímetro ali no sentido de identificar tanto a vítima quanto eventuais suspeitos na cena do crime. Nós, inclusive, temos uma imagem de uma pessoa muito parecida com a vítima por volta de 7 horas da manhã do domingo, na data dos fatos, que também vai ao encontro do que mencionou o médico legista em relação ao momento da morte. Porém, com a confissão do autor na data de ontem, ele alega que por volta das 3h30 da madrugada que ele teria se encontrado com a vítima ali próximo à prefeitura e depois caminhado até o terreno baldio por conta da negociação desse programa sexual da vítima com a esposa dele de nome Joelma. A polícia esclareceu que a motivação do crime seria o fato da vítima não ter tido dinheiro para pagar um programa sexual. A mulher, suspeita de ter participado do crime, foi identificada, mas a polícia recebeu a informação de que ela foi encontrada morta em um hotel de Campinas com suspeita de overdose. Segundo ele nos informou, a vítima não tinha dinheiro para pagar o programa sexual e a esposa dele teria desferido o primeiro golpe na cabeça. Assim que ele chegou próximo à vítima, ele viu que já estava caída ao solo, eles continuaram golpeando tanto com pedras quanto com um pedaço de pau, segundo ele mesmo informou. Retiraram as calças da vítima para procurar pertences, dinheiro e aparelho celular. Por essa razão, estava sem as calças no momento da localização do corpo. Então, a dinâmica que ele apresentou, informações que apenas o médico legista nos tinha passado, confirmam que provavelmente ele realmente seja o autor do crime diante da riqueza de detalhes que eles nos trouxeram. Já o homem, de 36 anos, foi preso pela polícia civil ontem à tarde. Ele confessou o crime e disse ter dado pauladas na vítima. A polícia civil encontrou ainda em um abrigo de Poços de Caldas uma jaqueta da vítima no bairro Vila Rica. Nós o localizamos na data de ontem e ele confessou o crime. Informou, inclusive, que a esposa já teria fugido, estava na cidade de Campinas, num POP, que é um centro de apoio a moradores de rua, e que ele teria abandonado um centro também de acolhimento aqui em Poços de Caldas, ali no bairro Vila Rica. Nós deslocamos até esse abrigo para confirmar essas informações dele e nós realmente localizamos nos pertences da esposa dele, Joelma, a jaqueta que, segundo ele nos informou, é da vítima. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão. Muito obrigado, Letícia, também ao repórter cinematográfico Márcio Pinto. E olha, gente, caso sério, viu? Parabéns também à polícia civil em toda essa investigação que foi realizada no caso Limão, né? Muita gente aí, quando tivemos isso, ele era um cara até conhecido aqui na cidade, né? Já trabalhou aí por várias oportunidades em nossa Poços de Caldas, por isso, muita gente ficou se perguntando o que será que teria acontecido e que, nossa, que confusão também que foi, né? Então, ele teria feito um programa com a esposa desse rapaz que está sendo preso e não teria pago o programa. E aí, por isso, eles foram tirar satisfação com eles, com a vítima, com o Limão, e acabaram o executando, né? Só que uma das autoras, porque foram os dois que teriam desferido golpes contra ele, ela morreu há quatro dias, né? De uma overdose lá em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Que coisa! E ele agora assumiu a autoria do crime, né? Assumiu a versão que, segundo a polícia civil, bate com a versão do crime, né? A versão dos fatos e tudo mais, e agora, portanto, ele xilindró, né? cadeia nele e talvez até as investigações possam ser, imagino que já tenham sido concluídas, né? Porque já temos aí a vítima com a situação confirmada, com tudo aquilo que bate na história do criminoso, desse rapaz que agora está preso. Ó, tá na hora da gente falar sobre o armazém em pório gourmet, isso aí, viu? Tem que dar aquela recheada na sua cozinha, tem que turbinar a sua geladeira com vinhos especiais, licores, cervejas especiais, temos aí sucos, frios, chás dos mais variados tipos, além de produtos a granel, viu? No armazém em pório gourmet, tua festa está garantida, viu? É isso aí, quer fazer uma festa, chamar os amigos, fazer aqueles petiscos, salaminho e tal, tem também carnes de primeira qualidade, viu? Conheça a gente também no Facebook, facebook.com barra armazém em pório gourmet, onde fica? Na avenida Magda Pinto Amarante, 132, fone 3713-4491. Bom, pessoal, está na hora da gente fazer o nosso primeiro rápido intervalo, viu? Temos alguns plantonistas participando, é isso? Olha lá o Diegão, boa noite, manda um abraço para a gente aqui no Jardim IP, Diego, Josi, William, Vitória e Jéssica, abraço para a galera lá do Jardim IP, valeu pela audiência, hein, gente? Tem também a Zélia, a Zélia, boa noite, Luiz, e a todos da sua equipe, boa noite, Zélia, valeu pela participação, a Márcia também mandou aquele salve, boa noite a todos, adoro acompanhar o plantão, não perco, um dia, continue, viu, todos os dias aqui no Plantão 47, a gente volta em instantes, não esquece não, estamos de plantão. e voltamos, programa Plantão 47, desta quarta-feira, desde já o nosso muito obrigado pela audiência e companhia de sempre, hein, tá na hora, hein, tá na hora da gente falar do Super Minas Cup, aqui no Plantão 47, roda! Dia 22 tem edição promocional no Super Minas Cup, só 5 reais e você pode levar pra casa um Renault Quid no quarto prêmio, ou a nova Chevrolet S10 no quinto prêmio, tudo isso por apenas 5 reais, ainda tem 5 mil, Honda Pop, Honda Start, e 16 prêmios no Gira Minas, no quarto prêmio tem o Renault Quid, e no quinto prêmio a nova Chevrolet S10, adquira o Super Minas Cup e colabore com o Hospital do Câncer, Super Minas Cup e Hospital do Câncer, salvando vidas e realizando sonhos, Sucesso demais, hein, que maravilha, hein, gente, você ainda concorre a diversos prêmios e ajuda ao Hospital do Câncer, vamos lá, prosseguindo aqui com o plantão desta quarta-feira, plantão com as crianças e as crianças de plantão no Plantão 47. Olha só, eu quero todos os plantonistas mirins participando da promoção do Plantão 47 pro Dia das Crianças, concorrendo a uma linda bicicleta e uma parceria muito legal da TV Plan com a Ciclopoços. Pra concorrer, presta atenção, é muito fácil, a criança deve gravar um vídeo com o celular na horizontal dizendo, não esquece não, estamos de plantão, envie pra nós no nosso WhatsApp que é o 999273591, o vídeo do seu filho, seu neto, seu sobrinho, enfim, fica à vontade, além de concorrer à bicicleta diariamente, nós vamos mostrar também os vídeos aqui no Plantão 47, então manda o vídeo pra nós que você vai ver seu filhão na telinha, viu, imagina que legal, então manda, não esquece não, estamos de plantão, a frase pra criançada mandar aqui no programa Plantão 47. Olha só gente, uma residência no Jardim Bandeirantes foi alvo de criminosos na noite de ontem. A dona da casa postou as imagens da invasão nas redes sociais, e olha só, a gente consegue até acompanhar, viu, nessas imagens, na postagem dela, ela relata que ao chegar em casa por volta das 10 horas da noite, ela encontrou o imóvel aberto, a cachorra da raça pitbull estava trancada na varanda, a cadela da raça pitbull estava trancada na varanda, e ainda segundo a vítima, os criminosos teriam agredido o animal com uma enxada, que deixaram ao lado da casinha dela com vários pedaços de pau, viu. Da casa os criminosos levaram um notebook da marca Intel, preto e branco, diversas joias, anéis, brincos de pérola, uma corrente com uma mandala, um coração de ouro com brilhante, um par de tênis de várias marcas, várias camisetas de time, camisetas originais e outras peças de roupa. Os suspeitos levaram ainda os cofrinhos da filha da dona da casa, meu Deus do céu, viu, ainda fugiram, quebraram o guarda-roupa do casal, que a gente até vê, está tudo arrebentado lá na casa, que sensação terrível que é essa, né, sensação horripilante que a gente tem justamente com esse problema, porque infelizmente são muitos casos de arrombamento, de residências e tal, e a gente tem que infelizmente também pensar que pelo menos não tinha ninguém em casa, pelo menos não trouxe nenhuma vítima, nenhum problema tão grave, né, porque, cara, é muito triste com criança em casa, levou até os cofrinhos de dinheiro da filha, da criança, lamentável. Uma casa foi furtada na noite de ontem no bairro Bortolã, zona oeste da cidade. Para a polícia militar, a vítima, um homem de 35 anos, relatou que ao chegar em casa, percebeu que uma das câmeras de segurança estava danificada e que a outra estava apontada para o telhado, viu, ou seja, mexeram ali nas câmeras, né. Após entrar na residência, ela encontrou todas as gavetas, armários e guarda-roupas revirados e percebeu também que um MacBook e um notebook haviam sido levados. As imagens feitas pelas câmeras de segurança mostraram quando dois suspeitos pularam o muro e entraram na casa depois de terem forçado a janela da cozinha. Uma perícia ainda será realizada no local e até o momento ninguém foi preso e nem os objetos foram recuperados. Então, é um MacBook e um notebook que foram levados na situação também complicada que nós temos e, acima de tudo também, esse número elevado que a gente tem de arrombamentos a residências, computadores que são levados. Aqui, só hoje nós falamos de uns três computadores em casos diferentes, de dentro do carro, dessas duas residências também. E, ó, agora eu quero falar de um assunto muito importante, viu. É o seguinte, para você plantonista que está nos acompanhando, eu quero falar sobre confiança, quero falar da Oral-Sim Implantes, a clínica odontológica que eu confio. Eu indico a Oral-Sim, é referência no tratamento com implantes dentários. São os melhores profissionais, uma estrutura fantástica e um tratamento humanizado com o carinho e respeito que você merece. É só ligar 314-0300 e você vai ver como que na Oral-Sim Implantes é muito fácil voltar a sorrir. Chega de sofrer com dentadura, chega de sofrer com ponte móvel, hein. Eu vou repetir, ó, 314-0300, hein. Eu confio, eu indico. Faça sua avaliação aqui em Poços de Caldas, na rua Correia Neto, número 430, Oral-Sim, o sorriso do Brasil. Eu confio, eu indico. Ó, uma bicicleta foi furtada na madrugada de hoje na rua Paissandu, bairro Dom Bosco, zona leste da cidade. Para a polícia, a vítima contou que dois homens usaram o portão da casa do vizinho como apoio para pularem para dentro da casa dele. Do local, os suspeitos levaram uma bicicleta de cor laranja, aro 26. A polícia realizou o rastreamento dos criminosos, mas até o momento ninguém foi preso. E é interessante esse caso, porque foi uma bicicleta. Eu ia falar que foi só uma bicicleta, mas muitas bicicletas são caríssimas, né. São até mais caras que alguns veículos aí, de que motos e tal. Mas o que a gente tem que pegar dessa notícia é justamente um exemplo que nós tivemos aqui em nosso município da questão da utilização de um portão de um vizinho para entrar dentro da sua casa. Às vezes a gente se fecha pensando na segurança da nossa residência aqui, assim ó, sem olhar para o lado. Quando você percebe que em seu vizinho tem uma facilidade absurda para conseguir pular para dentro da sua casa. Os criminosos, eles querem dar um jeito de entrar na sua residência, se quiserem. Eles vão, se for necessário, entrar numa casa para pular para dentro da sua. Então, falando nessa questão da segurança, a necessidade de reforçar a segurança da sua casa e tal, tem que pensar até nisso, viu, para não ter nenhum problema, para não ter nenhum risco aí também para a sua residência e tal. E acima de tudo, né, como eu disse, foi uma bicicleta, poderia ter sido um carro, poderia ter sido outro notebook, né, igual a gente falou aqui que vários foram furtados aí nessa madrugada, de ontem para hoje, os últimos dias. Mas é pensar até nisso, viu, quando a gente vai tentar dar aquela aprimorada na segurança de nossa residência, tem que olhar bem com a visão periférica, viu, porque às vezes a gente olha apenas a nossa casa e pode estar dando bobeira também e facilidade por alguns pontos específicos. A Escola do Legislativo da Câmara de Poços promoveu o evento Encontros para a Transformação Social. A primeira palestra com o especialista em atividades do terceiro setor, Takashi Yamalushi, discutiu o tema Lei Municipal de Responsabilidade Social e Ambiental. Ao todo serão quatro encontros até o final do ano, todos sobre assuntos voltados ao terceiro setor. O evento tem como objetivo aprimorar a legislação local e integrar estratégias entre poderes e organizações da sociedade civil. O próximo encontro está agendado para 2 de outubro, a partir das 7 horas da noite, também no plenário da Câmara, com o tema Balanço Social e Ambiental. Vale lembrar que todos podem participar. Olha só, vamos dar um recado muito legal para a galera, viu? Só aqui no Magazine Luiza, da Assis Figueiredo, com a Prefeito Chagas, você encontra as melhores promoções da semana, hein? Tem linha completa de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis para deixar a sua casa linda e equipada. E temos também pneus, promoção, é só amanhã, só nessa quinta-feira. Leve 4, pague 3 em 18 vezes sem juros. Que absurdo! Olha só que promoção linda, viu? É para essa quinta-feira, plantonista. Consulte nossos modelos e marcas que participam da campanha. Mas está valendo a pena, viu? Está valendo muito a pena. Olha, os preços que estão espetaculares. Você vai pagar aí no Combo com 4 pneus, já que você vai pagar 3 e levar 4. Na Rua Assis Figueiredo, com a Prefeito Chagas. Vai lá, fala que você ouviu aqui no Plantão, que tem promoção, que você vai economizar. É muito! Magazine Luiza, parceira do Plantão 47. A Secretaria de Serviços Públicos vai iniciar nesta sexta-feira o projeto de recuperação da arborização da área central, com plantio de espécies na Rua Alagoas, no trecho entre as ruas Assis e Rio Grande do Sul. Na sequência, receberão intervenções às ruas Santa Catarina e Rio de Janeiro. O coordenador da Divisão de Parques e Jardins, Miguel Salles, relata que o cronograma da primeira fase prevê ainda o plantio de espécies nas vias do quadrante central, delimitado pelas ruas Pará e Expedicionários. E também Corrêa Neto e Padre em Rimóton. Um levantamento realizado em 2017 apontou um déficit aproximado de 600 árvores na área central. E desde então, ações da Secretaria têm introduzido e substituído espécies na região, visando recuperar este patrimônio ambiental da cidade. Isso aí é muito benéfico, viu? Acho que quanto mais árvores, melhor, viu? Então a gente já vê aí, essa foto é bem legal, essa comparação que a gente vê do que eles estão prevendo fazer, né? Entre aspas, instalação de novas árvores e tal, colocação dessas novas árvores aqui na área central de nossa cidade. Torcemos para que realmente isso aí saia do papel, que realmente a gente possa ver o nosso centro mais arborizado. Afinal, era muito arborizado, o passar dos anos foi diminuindo. Temos este déficit, como eu já disse, né? A gente espera que a gente consiga suprir isso. As obras de melhorias no Jardim Kennedy seguem em ritmo acelerado, viu? O córrego da Avenida Platina, no Jardim Kennedy, zona sul de Poços, está recebendo melhorias por meio da execução de estrutura em Gabiões para proteção das laterais do córrego. A ação faz parte dos trabalhos realizados pela Secretaria de Obras. As obras têm extensão de 100 metros, com custo estimado de 280 mil reais e deve ser finalizada nos próximos dias, né? As obras devem ser finalizadas nos próximos dias. É muito interessante a gente saber, principalmente lá no Kennedy, né? A zona sul de Poços, infelizmente, neste bairro, tem muitos problemas, mas merece uma atenção especial porque muitas das tragédias que a gente noticia são lá, né? Em questão de alagamentos e tal. Por isso, esse trabalho é muito importante. Olha, gente, no Prado Supermercado você encontra promoções arrasadoras. Confira! Macarrão Don Sapore, 500 gramas por R$1,79. Tem também biscoito recheado, gulosos, balduco, 140 gramas por R$1,29. Contra filé, R$22,90 o quilo. Cerveja Itaipava Lata, 350 ml por R$1,99. Veja a multiuso original, leve 500, pague R$450 por R$2,99. Promoções válidas até o dia 24 de setembro, semana que vem, hein? Prado Supermercados fica na rua Manoel Eugênio dos Santos, número 8, 3713-2495. Olha, a população reclamou e o Plantão 47 mostrou. A Secretaria de Obras refez, nesta semana, os trabalhos de implantação de um abrigo do transporte público na Vila Matilde, zona sul de Poços de Caldas, hein? Os servidores da Secretaria de Obras teriam implantado um abrigo do coletivo em cima do piso tátil, em frente ao Centro de Educação Infantil Municipal Conceição Aparecida, Aparecida Miguel, localizada a rua João Cioff. Nós entramos em contato com o coordenador de qualidade da Circulari, Douglas Danilo Dias, que no dia nos informou que apenas confeccionou 100 abrigos de ônibus e entregou à Prefeitura para que sejam implantadas nos bairros. Falamos também com o secretário de Defesa Social, Rafael Conde Maria, que informou que o Departamento de Trânsito apenas indica o ponto para a implantação das cabines, mas a execução fica por conta da Secretaria de Obras. Então falamos com o secretário de Obras, Luiz Fernando Cortesano, que enviou uma equipe até o local para que os trabalhos pudessem ser refeitos, sem prejudicar os deficientes visuais que transitam pela calçada. Parabéns. Eu acho que é legal reconhecer muitas vezes que podem haver erros, afinal a administração pública tem que trabalhar dessa forma também. Por isso as denúncias são necessárias, são importantes. E foi feito esse abrigo agora um pouquinho à frente, porque a gente vê que tem aquela faixa ali do piso tátil, e antes tinha feito bem em cima. Então agora foi feita essa correção. Parabéns ao secretário de Obras. E ó, falando em Secretaria de Obras, a Secretaria também realizou os trabalhos de melhorias em um dos escadões do bairro Dom Bosco, zona leste de Poços. No local foram refeitos os degraus e a substituição do corrimão, que estava totalmente deteriorado pelas variações climáticas e tempo de uso. Isso aí, inclusive, eu estive por lá. Legal, hein? Fizemos matéria disso. A Secretaria se propôs a continuar esse trabalho e foi feito também, viu? Mais uma vez aí, parabenizando o cortesano. Eu já falei muito pra ele, viu? Ele tem um compromisso muito interessante aí com todo o seu compromisso, tudo aquilo que ele sabe que tem que ser feito, todo o seu cronograma, né, de obras e execução. E claro, temos fatores sazonais e fatores específicos, esporádicos, né? Mediante a denúncias, aí nós tivemos até acidentes com uma senhora que caiu e tal. Agora foi refeito, com certeza melhora a situação e até a segurança para as pessoas poderem descer e subir neste escadão. Olha só, a Terra Gás e Água é revendedora de água mineral e gás de cozinha, com entrega rápida para toda a cidade, com a qualidade nos produtos e atendimento que você já conhece, hein? E tem brinde especial para você que fizer o seu pedido na Terra Gás e falar que ouviu aqui no Plantão 47. Ligue 3537128909 ou pelo WhatsApp 35999223616. Faça o seu pedido, hein? Vai ter brinde, hein, plantonista? E para você que tem bar, restaurante, a Terra Gás oferece um preço especial. A Terra Gás e Água está aberta de segunda a sexta, das sete da manhã até as oito horas da noite, sábados das sete às dezoito e domingos e feriados das oito às quatorze horas. Siga a Terra Gás e Água nas redes sociais e fique por dentro das promoções. Essa é a Terra Gás e Água, mais uma parceira do Plantão 47. Fala que você ouviu aqui que tem brinde especial. É o 3712-8881. Terra, Gás e Água. Muito bem, hein? Olha só, a gente foi realizado na tarde de hoje no Espaço Cultural da UCA o projeto LabTran, Laboratório de Educação para o Trânsito. Participaram do evento o comandante da Guarda Civil Municipal, os comandantes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual, o secretário de Defesa Social e Demutran, além dos alunos da Escola Davi Campista e funcionários da empresa concessionária do transporte público de Poços. Na próxima sexta-feira, a Guarda Civil Municipal, juntamente com o DR e outras instituições, desenvolverão atividades educacionais por um trânsito mais seguro no Pórtico, situado na BR-267, bem lá no marco divisório. Legal esse trabalho, esse projeto da Semana do Trânsito, e é legal esse prestígio, prestigiar mesmo, essas autoridades que estiveram presentes nesta atividade. Os aspirantes a motoristas em todo o país devem ficar atentos às novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Uma série de modificações do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, já estão valendo, e a repórter Letícia Fagundes chega com os detalhes. Agora está mais fácil para quem deseja tirar a Carteira de Habilitação nas categorias A e B. O Conselho Nacional de Trânsito publicou na última segunda-feira a resolução com as mudanças. A principal mudança que teve é o fim da exigência do simulador para a obtenção da categoria B, que é de carro. Ele já passa de 25 para 20 horas-aulas, como era anteriormente, antes da entrada do vigor do simulador. Então passa agora o processo de 25 para 20 aulas. Na verdade, o simulador fica facultativo. É uma opção do aluno optar pelo uso do simulador ou não. Com essas alterações, ficou facultativo o uso de simulador. O gerente de uma autoescola fala da importância desse instrumento para os alunos que não têm noção de direção. O simulador ajuda no seguinte ponto. Existem alunos que nunca tiveram contato com o carro. Não sabe o que é embreagem, posição da embreagem, posição de marcha, posição de seta para direita, esquerda. Então o simulador vem para ensinar o aluno, antes dele ir para a prática, ele fazer um simulado, antes dele ir para a prática na rua. Com as mudanças, a previsão que o valor para a obtenção da carteira de habilitação tem a redução. Com a não obrigatoriedade mais do simulador, então você tem aí uma redução de 300 reais no valor da habilitação. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito também contempla alterações na obtenção para a habilitação das cinquentinhas. Para a obtenção das cinquentinhas, não existe mais a obrigatoriedade de aulas, práticas e prova. Ele pode, até setembro de 2020, ele pode ir lá fazer a prova utilizando a própria moto. Não existe a necessidade de procurar a autoescola, ele pode fazer todo o processo por lá. Porém, se houver a reprova, ele tem que procurar a autoescola para fazer as aulas práticas. A professora da autoescola explica a importância dessas alterações para os alunos que estão tirando a primeira habilitação. O custo para a carteira ser mais barato, então com isso facilita para os alunos tirarem a habilitação e também a carga horária, né? Porque o simulador, quem já tem noção de dirigir, não vai precisar passar por ele. Então, isso facilita, porque não vai ter que pagar essas aulas a mais no simulador. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão. Muito obrigado, Letícia. Então, essas mudanças que já entraram em vigor, já estão sendo efetivadas, né? Que podem dar um processo de maior celeridade aí para aqueles que estão tirando a sua carteira de habilitação. Plantonista, vamos falar da drogaria americana. É, a drogaria americana é a rede de farmácia do seu jeito, continua com muitos descontos e com entrega em toda a cidade, viu? Faça o seu pedido pelo 3714-8363. Onde tem drogaria americana? Tem nos quatro pontos da cidade, viu? Tem na Francisco Salles, tem na José Hermes de Uprézia, tem também na Cis Figueiredo e na João Pinheiro, viu? É isso aí. Entregas em toda a cidade pelo 3714-8363. Uma taxa irrisória aí de apenas R$ 5,00. Então, você pode pedir do conforto de sua residência, o que quiser, muita qualidade e preço de primeira. A drogaria americana é a rede de farmácia do seu jeito. Bom, vamos ver mais algumas participações. A galera que está mandando um salve para nós. O Miguel, boa noite. Uma noite abençoada para todos. Amém. Muito obrigado. Um abraço, Miguel. A Camila também mandou um salve. Boa noite, Luiz. Estou de plantão aqui na Zona Sul. Boa noite. Valeu, hein, pela audiência. E também o Jean. É o Jean que mandou para nós. Boa noite. Manda um abraço para mim, para a minha família, aqui em casa. Estamos todos de plantão. Legal, Jean. Um abraço para você e para todos os seus familiares. A gente vai para o intervalo rápido. Voltamos já aqui com o Plantão 47. E já voltamos, hein, plantonista. Ó, recado, hein. Só na La Shopping Acabamentos você encontra as melhores marcas do Brasil, com os menores preços da região. Porcelanatos, revestimentos, louças, metais, esquadrias, gabinetes e uma equipe de consultores e arquitetas altamente capacitados. Vê-nos fazer uma visita à La Shopping Rede Geminas, a marca da construção, onde a inspiração e o bom gosto se transformam em soluções, em acabamentos. La Shopping, na Avenida Vereadora Edmundo Cardilo, número 36, Cascatim, Poços de Caldas, 3712-5000, 3712-5000, Lar Shopping, parceiraça do plantão. Vamos lá, crianças de plantão. Roda a vinheta, crianças de plantão. É o seguinte, neste mês as crianças participam da promoção do plantão 47 para o Dia das Crianças e concorrem a uma linda bicicleta em uma parceria da TV Plan com a Ciclopoços. Então, para concorrer é muito fácil. A criança deve gravar um vídeo com o celular na horizontal, como a gente já disse aqui. Você vai ter que gravar com ela. Ela fala para ela, ó, não esquece não, estamos de plantão. Pronto, resolvido. Você envia para o nosso WhatsApp, que é o 999273591, e aí você vai concorrer à bicicleta. Além de concorrer à bike, diariamente nós vamos mostrar aqui também no programa os vídeos das crianças falando, não esquece não, estamos de plantão. Promoção muito legal para você curtir aqui no Plantão 47. Vamos lá, hein? Continuando aqui entre as principais notícias do plantão, A banda do 29º Batalhão da Polícia Militar realizou ontem pela manhã uma apresentação no 1º Simpósio de Enfermagem em Central de Materiais e Esterilização da Santa Casa de Poços. O evento foi realizado no auditório da 25ª Subsessão da Ordem dos Advogados de Poços, a OAB, e foi de graça para os participantes. Parabéns aí pela apresentação e execução da banda da Polícia Militar. A Guarda Municipal de Andradas deverá ter em breve um efetivo feminino maior. Olha que legal, hein? O aumento no número de mulheres na corporação foi aprovado na Câmara Municipal e elas podem ocupar até 25% das vagas. O aumento de efetivo feminino para a GM foi aprovado por unanimidade na Câmara. Projeto de Lei Complementar nº 03 proposto pelo Executivo altera o Estatuto e Regimento Interno da GM de Andradas com o objetivo de limitar ao mínimo de 10% e ao máximo de 25% do quantitativo dos postos às mulheres. A ideia é aumentar o efetivo da Guarda Municipal, sendo possível completar o quadro em 24 guardas, considerando a lista remanescente de guardas femininas e o custo de formação realizado recentemente. Legal, parabéns. É bem interessante a gente ter realmente... Para mim tinha que ser ali até uma porcentagem um pouquinho maior do que apenas 25%, mas está de parabéns de qualquer forma. A ótica Contato você já conhece, com mais de 21 anos no mercado, trazendo para você produtos de qualidade com as melhores marcas e melhores preços, com aquele atendimento especial, viu? E ó, temos inclusive, para você que vive ligado aí na vida digital, mas não abre mão do conforto e da saúde visual, nós vamos sortear um par de lentes Ultra Blue da ótica Contato, viu? Que protege seus olhos da luz azul emitida em excesso das telas dos aparelhos eletrônicos. E para participar é fácil, envia seu nome completo e bairro para o nosso WhatsApp, 999273591, e pronto, já estará concorrendo. O sorteio será ao vivo aqui no Plantão 47, na segunda-feira, dia 30 de setembro. Próxima segunda, viu? Essa é a ótica Contato, trazendo sempre as melhores tecnologias para a saúde dos seus olhos. Os meus óculos são de lá, viu? Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação. Olha, pessoal, escolas e creches da rede municipal vão atualizar o projeto político-pedagógico, que é um documento que aponta as diretrizes e valores de cada unidade escolar, de acordo com a realidade local e com os objetivos da escola. Para além de um papel guardado na gaveta dos gestores escolares, a Secretaria de Educação de Postos trabalha para que, na rede municipal de ensino, os PPPs contemplem, de fato, os pilares que representam a instituição e passem a conter também um plano de convivência ética, que considere a convivência nas escolas como um conteúdo a ser desenvolvido de maneira intencional e planejada, com ações preventivas e de combate a todo e qualquer tipo de violência e intimidação. Legal, acho que todo e qualquer documento não pode ficar engavetado mesmo, não. Tem que ser utilizado, efetivado, relembrado muitas vezes também, e isso aí é bem interessante. No dia 17 de setembro é comemorado o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Para lembrar a data tão importante, a Santa Casa, em parceria com o curso de graduação de enfermagem da Faculdade Pitágoras, realizou na manhã de ontem uma gincana com os seguintes temas. Identificação segura, o uso seguro de medicamentos e também queda e lesão por pressão. O objetivo foi abordar a quantidade máxima de colaboradores para discutir sobre os temas, já que é de extrema importância que todos estejam envolvidos na segurança do paciente. Segurança do paciente, segurança dos próprios profissionais, que muitas vezes são deixados de lado e nós não podemos. Temos sempre que estar juntos aí neste tratamento, neste trabalho, e é bem legal essa iniciativa realizada na Santa Casa. Olha, a Clínicão completou 19 anos de muito trabalho, amor e dedicação à vida dos nossos pets, e com muita alegria que anunciamos que agora a Clínicão é hospital veterinário, passou por uma ampla reforma para ofertar os serviços veterinários, com ainda mais conforto e dedicação, 24 horas por dia, hein? Nossos cães e gatos merecem o melhor tratamento e os melhores serviços, como consultas, vacinas, cirurgias, exames, banho e, claro, uma reabilitação e muito mais. Clínicão, hein? Hospital veterinário, liga lá, 3721-3271, na rua Gama Cruz, número 156. Está precisando aí de um veterinário? Já sabe onde encontrar. O Corpo de Bombeiros resgatou na noite de ontem uma cachorrinha, né? Uma cadelinha que caiu em uma cisterna que estava aberta. Após o resgate, ela foi adotada e recebeu o nome de Luna. Olha que belezinha, viu? Assim que acionados, os militares seguiram para o local e com muita rapidez conseguiram retirar a Luna da cisterna, viu? Que ficou aberta por um descuido do dono da casa. Olha que dó, hein, gente? E que legal o trabalho dos bombeiros também, viu? Apesar do susto, a Luna passa bem. Olha lá, Luninha, ó. Que coisa, hein, Luna? Não podia ter entrado ali, não. Aparentemente, ela teve a patinha machucada e tudo mais, mas ainda assim, a gente sabe da importância do trabalho dos bombeiros, né? Fazem de tudo. Parabéns aos nossos militares aqui com a companhia de extrema importância e, claro, também desenvolvendo trabalhos de gamas muito diferentes, né? Já que a gente está falando de animaizinhos, vamos a nossos animais desaparecidos? Roda a vinheta! Olha só, um dog da raça pastor alemão foi encontrado perdido na tarde de hoje na rua Munique, no bairro Jardim Europa. Ai, que dó, gente. Que belezinha, hein? De acordo com a moradora do bairro que encontrou o cãozinho, relatou que ele é muito dócil, bonzinho demais, ele está gordinho e está perdido, viu? Então, com certeza, ele poderia estar em outra residência, deve ter saído, tadinho. Então, se você conhece alguém que perdeu o seu animal ou que o seu animalzinho fugiu, entre em contato aí, viu? Para conseguir encontrar esse dog, esse filhote pastor alemão muito bonito. E temos uma gatinha também, viu? Uma gatinha que a gente está acompanhando, viu? É, ela está desaparecida, viu? A dona dela é uma criança, está chorando muito, sentindo a falta da gatinha, obviamente, né? Então, se você viu a Felina, pode entrar em contato com a gente também. Que dó, hein? Fugiu, a criança está com saudade, não só a criança, né? Mas os adultos também que perdem um pet em sua casa, cria muito vínculo, né? Então, se você viu, entra em contato aqui com a gente. Tem a gatinha Mel, que também está desaparecida desde ontem, por volta das 6 horas da noite, viu? Ela fugiu de uma casa localizada no Jardim Itamaraty 3. A família, que linda, hein? Olha o olhão azul dela. A família está desesperada, porque em 3 anos a Mel nunca tinha saído para a rua. É super dócil e deixou os filhotes que estão sem comer. Que dó, hein? Estão sentindo a falta da mãe também. Se alguém souber de alguma informação, pode entrar em contato pelo fone 984-64-2149. Entra em contato. Vamos ajudar aí a todos esses que estão ou desaparecidos ou que foram encontrados, né? Como o cachorro também da raça pastor alemão. Ó, recado para você, hein? A Superseg é uma empresa genuinamente pós-caldense que atua há 10 anos no mercado de segurança e automação e oferece monitoramento 24 horas e você pode acompanhar tudo pelo celular. A Superseg também tem cercas elétricas, câmeras, alarmes, informática de redes, automatização de portões, interfones, sensores e tudo que você precisa para deixar segura a sua residência ou empresa. Faça um orçamento com a Superseg pelo telefone 3712-3807 ou também pelo 988-536119. É o nosso WhatsApp, 988-536119, Rua Correia Neto, número 52, superseg.com.br. Ó, a Rua José Bernardo, lá no bairro Country Club, está em obras para melhorar o fluxo nas imediações. A rua é até uma via que interliga os bairros e como ela dá acesso a PUC e Poços, em horários de pico a movimentação é ainda maior. Além disso, foi construído ali o novo Fórum da Justiça do Trabalho, inaugurado em novembro de 2018. A obra inclui a duplicação do trecho, aplicação de capa asfáltica, confecção de meio-fio e sarjeta e a construção de duas rotatórias e um novo projeto de iluminação. A repórter Letícia Fagundes chega com outras informações. É isso mesmo, Galo. Reivindicação antiga dos moradores do Country Club e do bairro Jardim Novo Mundo, devido ao grande fluxo de veículos e congestionamento na Rua José Bernardo. A maior reivindicação do pessoal aqui seria uma outra pista para poder desafogar o trânsito do pessoal, principalmente no horário de pico da PUC. As pessoas ficavam o trânsito bem congestionado nessa parte aqui, também mais perto da França excretos ali, que essa duplicação desse pedaço que pode ajudar bastante, mas teria que vir um acesso também para chegar na Pá de França, porque lá também a pista ainda é curta. Então é interessante esse pedaço aqui, mas tem que pensar mais lá para frente também. O presidente do bairro Country Club fala da importância da obra, mas ressalta que precisa haver uma intervenção na Rua Padre Franciscletos Coques, que corta a via. Aqui vai resolver uma parte desse pedaço aqui, onde a gente está, mas a hora que chegar lá na frente, perto da Franciscletos, vai afunilar novamente. Então acho que tinha que ser uma medida para pegar toda a extensão dessa rua. Finalmente, a Prefeitura atendeu a solicitação de estudantes e moradores que passam pela via. Agora ela passa a ser mão dupla. Nós estamos fazendo uma melhoria significativa aqui na Rua José Bernardo, o que vai possibilitar o maior fluxo dos veículos, principalmente quem vai para a região do Jardim Country Club e também para a Pontifícia Universidade Católica. Nós estamos aqui fazendo a melhoria da parte de drenagem, toda a reestruturação das duas vias, vão ser duas vias aqui, uma subindo e uma descendo, com toda a infraestrutura, meio fio, sarjeta, uma nova capa de asfalto, ou seja, uma condição muito favorável aqui a essa via utilizada em alguns horários de pico aqui nessa região. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão. Muito obrigado, Letícia e Márcio, então, pelos detalhes, atualizando nessa situação. Reclamação, obrigado também à disponibilidade do secretário municipal de obras e, por outro lado, a gente tem também a reclamação, a denúncia por parte do presidente do bairro Country Club. Olha só, pensou em agilidade para as suas impressões, manutenção de computadores, impressoras, recargas, vendas de cartuchos e muito mais? A sua solução está onde? Na pós-susprint, é isso aí, viu? Tem recarga expressa, feita na hora, viu? A gente cuida da manutenção do seu equipamento, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica, tudo para o seu conforto e segurança. Entrega grátis em impostos de caudas. Liga lá, 3713-6561. Ou então você pode pedir pelo WhatsApp, que é o 99700-4235. 9700-4235. Pós-susprint, Rua Prefeito Chagas, número 305, parceiraça, aqui do Plantão 47. Ó, está na hora da gente fazer mais um intervalo, o último do dia, mas temos algumas participações. A Carmen mandou aquele abraço. Boa noite, Luiz. Manda um abraço para minha mãe, que está fazendo aniversário. Parabéns, hein? Qual que é o nome dela? Manda o nome, hein? Parabéns para a mãe da Carmen aqui, acompanhando o Plantão 47. Tem também aqui a Rita. Boa noite. Adoro acompanhar o Plantão. Essa equipe é nota mil. Você que é nota mil, minha querida Rita. E tem também aqui a mensagem de quem mais? A Jaqueline. Boa noite. Manda um abraço para a Milena, a Carolina e também o Carlos Eduardo. Um abração para você, Milena, Carol e para o Carlos Eduardo. Estamos de Plantão. Ó, voltamos daqui a pouquinho. Nós temos até mesmo as participações aqui das nossas crianças, viu? As crianças de Plantão. Não sai daí, não. E não se esqueça, estamos de Plantão. Voltamos com o Plantão 47 desta quarta-feira e quero com um recado, viu? O Artipel está completando 47 anos. E para comemorar, preparamos ofertas imperdíveis para você. Confira. Arquivo morto. Multilibra de R$ 4,90 por apenas R$ 4,30, acima de 10 unidades. Pasta sanfonada dela com 12 divisórias de R$ 25,90 por R$ 19,90. Tem também mouse e multilaser sem fio de R$ 41,90 por R$ 34,90. Papelaria Artipel há 47 anos ajudando a escrever sua história na rua CIS 674 e na rua Rio de Janeiro 121. Muito bem, para todos os plantonistas que estão nos acompanhando, eu quero lembrar que os plantonistas mirins também podem participar, viu? Você que manda aí o seu Não Esquece Não Estamos de Plantão para o Dia das Crianças, a gente tem essa promoção muito legal. E eles vão concorrer a uma linda bicicleta em uma parceria da TV Plan com a Ciclopossos. Para concorrer é muito fácil. A criança então deve gravar um vídeo com o celular na horizontal dizendo Não Esquece Não Estamos de Plantão. Depois envia para nós o nosso WhatsApp que é o 999273591. Ah, minha criança não ganhou e tal, mas além de concorrer a bike, todos os dias a gente mostra os vídeos aqui no plantão, viu? Inclusive daqui a pouquinho nós mostraremos os vídeos de hoje da criançada que está mandando Não Esquece Não Estamos de Plantão aqui no programa Plantão 47. Vamos mandar, manda bastante porque são duas bikes muito bonitas, viu? Ou para menino ou para menina nesta parceria com a Ciclopossos. Ó, o cadastro de doadores de medula óssea promovido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com a Fundação Imominas, acontece em Poços de Caldas amanhã. A campanha acontece na semana em que se comemora o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, que é o dia 21 de setembro. Podem participar pessoas entre 18 e 54 anos que tenham boa saúde e não apresentem doenças infecciosas ou hematológicas. Precisa levar documento de identidade e o CEP da residência, viu? O mês de setembro leva a cor verde e busca incentivar a população a ser doador de medula óssea. O cadastramento será no Salão do Júri, no Fórum da Cidade, na Rua Pernambuco 707, no Centrão de Poços. E ó, inclusive eu fiz o cadastro de medula lá, coisa rápida, viu gente? Tira ali um golinho de sangue só, você não vai nem perceber. O pessoal lá do Hemominas aqui de Poços, espetacular também, viu? São muito boas, a mão muito boa. Então você nem sente essa picadinha. Olha lá meu bracinho lá, ó. Olha que beleza, hein? He hei, ó. Então, ó, tem que tirar mesmo, tem que fazer o seu cadastro, porque você pode salvar uma vida. De uma criança, de um jovem, de um adolescente, de um adulto, ou até mesmo de um idoso. E este cadastro que vai ser realizado de uma maneira diferente pra amanhã aqui em Poços de Caldas, no Fórum. Aproveita, aproveita. Já que a gente tá nesse tema, a Fundação Hemominas em Poços de Caldas alerta para os baixos estoques de sangue. Especialmente os de RH negativo, viu? Então, de acordo com a captadora de doadores da unidade de Poços, a Elisabete Maria da Silva Jacobi. Beijão, viu, Bete? Os captadores estão ligando para os doadores cadastrados e pedindo pra que realizem a doação de sangue. Tô precisando de lá doar, hein? Além de Poços, a unidade do Hemominas, na cidade, atende a 12 hospitais da região. Pra doar, é necessário ter e estar com boa saúde, não ter tido hepatite após os 11 anos de idade, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e não estar em jejum. A Fundação Hemominas fica na Avenida José Remedio Prez, é 303. Então, vamos ajudar, gente. Vamos doar sangue. É coisa rápida também. Ah, mas tira muito sangue, eu tenho pavor. Vamos aí, solidariedade nas veias, hein? Olha lá, tudo vazio. A gente não quer ter o Hemominas assim. E esse trabalho que é feito por todos os profissionais do Hemocentro local, inclusive entrando em contato com as pessoas que já estão aí podendo fazer a doação, né? Tem um período de tempo, tanto pra homens quanto para mulheres, pra que essa doação possa ser realizada. Então, vamos ajudar. Você que está com uma boa saúde, não tem nenhuma doença grave e tal, pense no próximo. Até porque uma doação você consegue ajudar a muitas pessoas, né? Desde as plaquetas até todos os outros componentes que a gente consegue numa doação. Inclusive, tem novidade no Hemocentro aqui. Logo nós vamos noticiar também a questão da máquina de plaquetas. Então, acho que tudo isso, tudo isso, ó, a gente linkou essa questão do cadastro de medula com a necessidade da doação. Vai lá, se você não puder fazer essa doação no fórum, você pode fazer a sua doação aproveitando a doação, já faz o cadastro da medula, vai tirar um pouquinho do seu sangue, que já vai ser tirado pra doação, pra que ele fique nesse banco. E esse banco é muito interessante, porque ele é mundial. Então, às vezes, se você tiver uma compatibilidade com uma pessoa de outro país, até isso, pode acontecer de você ter que ir em algumas cidades. São cidades próximas, né? Belo Horizonte, por exemplo, capital mineiro, pra você fazer a sua doação de medula óssea pra que aí, sim, seja encaminhada pra outra pessoa de qualquer parte desse mundão. Olha só, o sarampo é a principal preocupação de quem vai a uma sala de vacina do município dos últimos dias. O surto da doença, já registrado em 16 estados do Brasil, fez aumentar a procura pela imunização, que é a única maneira de prevenir a doença. Em impostos de caudas, no mês de agosto e nos primeiros dias de setembro, os casos notificados chegam a 36, sendo 4 confirmados, 4 descartados e o restante em investigação. Tem matéria? Vamos à matéria com a repórter Letícia Fagundes. É isso mesmo, Galo. São 36 casos suspeitos de sarampo em poços de caudas, 4 confirmados. Diante dos sintomas da doença, a Vigilância Epidemiológica da Cidade tem tomado cuidado e enviado os casos suspeitos para investigação na FUNED. Então, no momento, a gente teve 36 notificados, né? Que são aqueles casos que a gente precisa monitorar. Desses 4, a gente já recebeu resultado positivo. Vale lembrar que o sarampo, para ser positivo mesmo, a gente precisa fazer duas coletas dele. Então, a gente já encaminhou para a FUNED a segunda coleta e estamos aguardando exames. A gente já tem 4 resultados negativos, que a gente chama de descartados, e o restante aguardando exame. É uns exames que demoram em torno de 15 a 20 dias, por isso que a gente tem esse tempo de aguardar. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica fala da importância da vacina e quem deve se imunizar. Ela fala ainda dos cuidados que estão sendo tomados com as pessoas que tiveram contato com os casos confirmados. A prevenção, como a gente sempre fala, é a vacina. Mais uma vez, a gente lembrando o pessoal de vacinar. Quem não está vacinado ainda, que ainda não tem carteirinha de vacina, que a gente orienta, que procura as salas de vacina. Uma vez que a gente tem um caso suspeito de sarampo, a gente faz o bloqueio vacinal naquelas pessoas que tiveram contato. Sarampo é contagioso, até bom, a gente está falando bastante disso. Uma vez que você teve contato com o caso suspeito, porque ele é transmitido através de gotículas, através de saliva, de secreção. A orientação é a seguinte, se alguém teve contato com algum caso suspeito, caso confirmado de sarampo, que apresente alguns sintomas, procurar a sala de vacina mais próxima. Essas pessoas, normalmente, a gente faz a busca ativo. Se essa pessoa não tomou vacina, se essa pessoa não tem histórico vacinal, ela vai estar recebendo uma nova dose. Se essa pessoa está com o cartão de vacina em dia, ela não há necessidade de se vacinar. Então, esses contatos, a gente acaba avaliando caso a caso e vê o que tem que ser feito. A coordenadora explica ainda o que a pessoa deve fazer caso ela tenha perdido ou não tenha o cartão de vacina. O que a gente orienta é o seguinte, quem não tem carteirinha de vacina, procurar a sala que sempre vacinou. Se lá não tiver registro, se não tiver como confirmar se a pessoa foi vacinada ou não, em algumas situações, tem que iniciar novamente as vacinas. Por isso que a gente fala que o cartão de vacina é um documento muito importante. Nós vemos tendo vários problemas em relação a isso. A gente teve problema na época da febre amarela. Estamos tendo agora. Então, o pessoal, aguardar bem a carteirinha de vacinação. E viemos até a sala de vacinação da Policlínica Central de Poços de Caldas para saber das pessoas a importância de se vacinar. Eu acho importante pelo fato de que está sendo muito divulgado, né? Que está entrando para o estado de Minas. E eu vou muito para São Paulo. Eu vou para São Paulo toda semana. Então, desde semana retrasada que eu estou tentando vacinar. Então, eu vim hoje para poder me precaver e que a gente não consiga... Para que a gente não possa ter nenhuma doença. Legal. E é muito interessante esse trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde porque tem que haver mesmo essa conscientização, principalmente com as crianças também. Não só, né? Mas jovens, adultos. Essa moça que deu entrevista para nós aí falando também que ela vai muito para São Paulo e tal. Nós tivemos também aí nesta terça para quarta-feira a confirmação de casos ali em Pouso Alegre. Então, a gente sabe que, infelizmente, Minas Gerais já está afetado também com o sarampo. Não é uma doença tão grave e tal, mas é grave. Por isso, a gente ressalta a importância da imunização. Sarampo a gente já conhece há muito tempo. Não é uma doença nova, o que eu quis dizer. Mas, ainda assim, é muito importante. Tem sido feito esse trabalho específico. É claro que a gente tem que saber que temos 36 casos suspeitos, 4 confirmados, 4 descartados. Mas isso aí não quer dizer nada. O que quer dizer mesmo é se você está fazendo a sua parte. Você, plantonista, foi lá se imunizar? Você levou sua família, seu filho, enfim, seu amigo, convidou? Convida a galera para ir. Vamos todo mundo lá para poder se imunizar, para não ter problema nenhum, viu? Afinal, nós queremos poder continuar apenas em um estado de alerta, né? Minas Gerais, porque outros vários estados já estão em estado epidêmico, né? Como São Paulo e São Paulo muito próximo aqui a Poços de Caldas. Essa divisa que é feita, por isso, esse cuidado que deve ser tomado e esta precaução que nós devemos tomar. Ó, está afim de pedalar na bike dos seus sonhos? É, então passa lá na Ciclopoços e conheça a linha Ode. Bikes de ponta em até 10 vezes sem juros no cartão. Equipamentos, acessórios e diversão garantida. Convênio com estacionamento Ciclopoços na Avenida Santo Antônio, número 327, facebook.com, barra Ciclopoços, parceiraça aqui do programa Plantão 47. Sucesso total, liga lá, 3721-2700, Avenida Santo Antônio, número 327. E já fazendo essa ponte, viu? Chegamos no momento mais fofo e feliz aqui do plantão. Está na hora de conhecer os nossos plantonistas mirins, que enviaram os vídeos para a promoção das crianças do plantão 47. Esses pequenos, automaticamente, já estão concorrendo a uma linda bicicleta. Tem bicicleta para menino, tem bicicleta para menina. Nós vamos conhecer a Maria Sofia, de 3 anos, a Islander Ananias, de 10 anos, o Cauã Ananias, de 6 anos, o Juan Henrique, de 12 anos, e também a Ana Júlia, de 6 anos. Olha que belezinha, vamos ver? Vamos lá! Música Esquece não, nós estamos de plantão! Não esquece não, estamos sempre de plantão! Aliás, até a polícia... Não esquece não, estamos de plantão! Não esquece não, estamos de plantão! Olha só que belezinha, hein, gente? Ó, parabéns para vocês! Mandaram bem demais da conta! E claro, como eu já disse aqui no plantão durante o programa todo, vocês estão concorrendo à bicicleta, muito legal essa parceria com a Ciclopostos. Agora, no mês de outubro, nós vamos revelar quem será o ganhador ou a ganhadora desta bike. Então, vão mandando para nós. Mas manda para nós o nosso WhatsApp, 999273591, que aí você vai concorrer a essa promoção muito legal. O sorteio será revelado ainda na primeira quinzena do mês de outubro, e nós traremos aqui o ganhador, viu, para receber a bike das mãos de Paulo Marcelo no plantão 47. E agora, vamos lá, direto, acompanhar as promoções da Casa Sertaneja Eletro, com Luiz Felipe Sioff, vamos lá! Esquenta de aniversário Casa Sertaneja Eletro. São preços nunca vistos. E eu desafio você, a vida aqui na nossa loja, a conhecer as hiper promoções preparadas para comemorar os 48 anos da loja. É esquenta de aniversário, hein? Começando aqui, ó, com estes lindos suportes, suportes para a sua TV. Você quer articular a sua TV? Nós temos suportes articulados da Brasforma, com 5 anos de garantia. São modelos inclináveis, são modelos também articulados para TVs de até 55 polegadas, TVs de até 85 polegadas. Você não pode perder, passe aqui na loja para nos conhecer. E também, eu queria convidar para você acompanhar as super ofertas do setor de televisores. Televisores, o setor queridinho da loja, com preços nunca vistos. Tem TVs Smart a partir de R$ 999,90, da Samsung, da LG. Temos diversas promoções preparadas para você. E para você também, que já tem uma TV, mas quer um videogame novo, nós estamos também com ofertas na linha Gamer. Games aqui na Casa Sertaneja, PS4, PS4 Pro, Xbox, One S, a linha completa com 20% de desconto. E você é o meu convidado especial para a super festa de Esquenta Casa Sertaneja Eletro. São 48 anos, não é todo dia que se faz 48 anos. E você, então, é o meu convidado especial. Vem para a Casa Sertaneja Eletro, porque aqui nós não perdemos negócio. Maravilha, viu? E chegou ao fim mais uma edição do Plantão 47. Viu, gente? Muito obrigado pelo acolhimento de sempre. Eu sou o Luiz Felipe Galo, como eu disse só por hoje, que eu estive aqui nos estúdios do Plantão. Viu, amanhã Paulo Marcelo já retorna, tanto para o Plantão da Tarde, quanto para o Plantão da Noite. Mas eu quero convidar vocês também, viu? Vou aproveitar aqui o espaço, viu? Tem giro esportivo. Eu que estou apresentando o giro de segunda a sexta, das 6h30, 7h da noite, pouquinho antes aqui do Plantão. Você se atualiza com tudo aquilo que acontece no esporte local, regional, nacional e internacional. Continue conosco em nossa programação. Muito obrigado pela audiência. Uma boa noite a todos. A gente se vê ainda amanhã. E não esquece, não, estamos de plantão. Valeu, tchau. Tão 47, apoio cultural. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. E não esquece, não, não esquece. Transcrição e Legendas Pedro Negri